Fala, minha rapazinha linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Olha eu aqui doideira, hein? Vamos agora, minha rapazinha, fazer uma questão de unidade de concentração e também uma questão que exige um pouquinho de interpretação que caiu lá no Enem 2020, Swayve. Aí tu fala assim, Anca, não, cabra, você nem foi difícil, pô, calma, não, calma, né? Para de bobeira! Rapazinha linda e maravilhosa, fica até o final do vídeo que eu prometo que você vai sair daqui jogando, Swayve, galerinha! O meu rapazinha, a questão, ela falava isso pra gente, se liga só. Pesquisadores coletaram amostras de água em um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros, o oxigênio dissolvido, chamado de OD, e a demanda bioquímica de oxigênio, DBO, em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico, esse gráfico aqui que ele me deu, minha rapaz, Swayve, né? Aí ele vira e continua falando assim, ó, o OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre nos cursos d'água, e sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. Já a DBO, olha aqui, ó, é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Aí ele vira e perguntava assim, rapaz, ó, qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto, Swayve? E aí, vamos lá, minha rapaz, o que você tinha que maldar aqui? Em primeiro lugar, rapaz, e deixar o seu like. Swayve, rapaz, ajuda o Profit a ajudar, já que estou todos os dias trazendo aqui, rapaz, conteúdo maneiro para você jogar no Enem. Swayve, galera! Agora, a segunda coisa, rapaz, que você tinha que maldar é... Minha rapaz, você concorda comigo? Que quanto mais matéria orgânica a gente tiver, maior será, galera, a quantidade de micro-organismos necessários para degradar essa matéria orgânica, Swayve? Então, a primeira coisa que você tinha que entender, rapaz, é isso aqui, ó. Quanto maior, minha rapaz, for a quantidade de matéria orgânica, já entendi, Cabral, que eu vou precisar de mais desses micro-organismos para degradar essa matéria orgânica, beleza, galera? Então, a maior a quantidade desse micro-organismo. Swayve, né? Aí tu fala assim, tá, Cabral, mas o que isso aqui tem a ver com a DBO, por exemplo? Se você observar, galera, ele define DBO como sendo a quantidade de oxigênio consumido por esses micro-organismos. E acho que você entende que quanto maior for o número desses micro-organismos, será o oxigênio consumido por esses micro-organismos. Ou seja, rapaz, maior será a DBO. Swayve era isso que você tinha que entender. Então, galera, eu não tenho a menor dúvida que o local onde você recebe, galera, esse dejeto aí de esgoto, esse rejeito de esgoto, você tá lançando uma quantidade de matéria orgânica muito grande. Então, você vai precisar de muitos micro-organismos para degradar essa matéria orgânica. Consequentemente, a DBO também vai aumentar. Swayve, galerinha. Então, pra mim, minha rapaz, e pra mim, o ponto de amostragem da água do rio, que está mais próximo do local em que recebe o despejo de esgoto, é aquele que apresentar a maior DBO. E aí, de acordo com a legenda, galera, DBO é representado aqui no gráfico com o mais. Então, tá vendo? A maior DBO tá aqui, ó. E quando você vem até aqui, ó, atrás aqui pra baixo, você vê, galera, que ele está mais próximo aqui, ó, do ponto de amostragem 1. Swayve? Então, não tenha a menor dúvida, minha rapaz, que é o ponto de amostragem 1, o local que está mais próximo que recebeu esse despejo de esgoto. E é por esse motivo, então, rapaz, que o gabarito é letra A de love, que é amor em inglês. O que o cabralzinho sente por vocês. E aí, minha rapaz, entendeu tudão? Se você entendeu, Maria, eu tô feliz demais, ó. E eu espero de coração que essa aulinha tenha sido pra você o que ela foi pra mim, um momento de muita felicidade, ó. Um beijo no seu coração, é nóis. Valeu, rapazê! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto